Para os brasileiros, uma das consequências imediatas do ataque russo à Ucrânia pode ser uma nova disparada dos preços dos combustíveis. A Rússia é uma grande produtora de petróleo e, mesmo antes da ofensiva, o preço já tinha aumentado no mundo todo. Se tiver uma subida do barril do tempo de volta de hoje de 120 dólares, se ele continuar subindo, rapidamente esse valor vai chegar aos postos de combustível. Uma vez que a gente vê o combustível subir, isso se espalha rapidamente por toda a economia do Brasil. Na Europa, os efeitos da guerra devem ser sentidos também na agricultura. Rússia e Ucrânia são os dois maiores exportadores de trigo do mundo. 29% de todo o produto exportado no mercado global saem desses países. Os preços de pães e massa podem aumentar. Além do trigo, os europeus também dependem de centeio e cevada exportados por russos e ucranianos. Com a invasão à Ucrânia, existe a possibilidade da Alemanha ser o país europeu, mais afetado economicamente, porque depende do gás natural da Rússia. Uma escassez do combustível levaria as fábricas a reduzirem a produção. Mas até agora, a promessa do governo russo é de que o fornecimento de gás não será interrompido. O consultor financeiro Ricardo Irak explica que a Rússia tem interesse em manter a venda. E a Rússia precisa observar com cuidado os caminhos que ela está tomando. Claro, ela tem interesse no território ucraniano, mas ao mesmo tempo tem interesse na venda do gás que eles produzem. Então, esse é algo muito cuidadoso e a gente vai ver movimentos sempre pensando dois, três passos à frente.